Vou gravar aqui E aí galerinha do canal Cricachos de Som Aqui ó Nós pegamos aqui ó Pra fazer um projetinho aqui da D10 É D10 né? Aqui ó, não tava nada ali ó Beleza galera? E aí galerinha do canal Cricachos de Som Beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde aí pra vocês Beleza? Vamos mananciando esse vídeo aí pra vocês Escreve no canal lá Dá like lá Escreve nos comentários Se tiver alguma dúvida né? Tem vez que alguém pergunta aí alguma coisinha Eu tô respondendo Demora um pouco, mas a gente responde É... Peguei um projeto de uma caminhonete Pra fazer ó, uma D10 Aí eu como eu tô fazendo a caixa dela aqui A caixa vai ser 1,5m 1,5m Caixa canhão pra 2 zeros De 2.250RMS De 15 Mais 2 de arrão E 2 médio grave de 10 A caixa do médio grave ele já tem Eu vou repintar Pra ele que ele conseguiu Aí Pegou aí, fez um Pegou com um rapaz aí Um rolo aí E aí conseguiu Aí eu vou fazer a caixa pra ele Eu já fiz... Aí minha galerinha do canal Aí ó Aqui nós estamos em andamento a caixa aí Entendeu? Até 1,15m Por 65 Já Cortei a ladeirinha do meio Vamos colocar aqui Ela vai ficar um pouquinho maior aqui Ela vai ficar com, na verdade, com 95, né? Aqui vai ficar um... Vai ficar uma mudurinha, né? Aqui é uma mudurinha Uma mudurinha lá Aí vocês vão vendo aí o andamento da caixa aí Entendeu, galera? Uma D10 Então Minha galera Ó Tá colocado os dutos Os dutinhos, entendeu? Colocado os dutos nela Caixinha da... Da D10, né? Aí ó Certinho a caixinha vai ficar muito pesada, hein? Ela tem 65 por 1,05m E aqui eu coloquei pra não ficar muito grande Não vai ficar de trás muito grande aí Pro sub, né? Aí vai ficar batendo chuchu Mas aí, ó, galera Então, acompanha aí o vídeo dela Que eu vou mostrar ela tocando depois aí, beleza? Galera, ó Galera, ó Já fiz, coloquei os reforços nela Já coloco esses reforços tudo parafusados, ó Tudo pra não abrir Nossa, essa caixa tá dando muito trabalho Porque ela é muito pesada Nossa, o peso dela Ela ficou muito pesada Aí, galera A frente dela Viu? Aqui tá Deixei passar direto Por quê? Aqui vai uma madeirinha depois Porque eu tive que fazer com 1,15m E 15m Pra que ele já tenha a caixa do médio O que eu tinha falado pra vocês aí no vídeo Mas aí, a caixa já tá ficando Acho que a minha câmera tá meio suja Agora melhorou, hein? Uma limpada por causa do pó Mas aí, ó A caixa tá ficando gigante Olha o tamanho dessa caixa Tá muito pesada Tá muito pesada ela Aí, ó Aí, galerinha A caixa de médio dele Essa caixa eu vou reformar, né? Eu não sei se ele vai usá-la Acho que os jarrões vão ficar pra cima Eu coloquei errado aí Mas é mais ou menos pra tirar uma Uma dúvida de vocês aí Eu já Tá vendo? Fiz ela Do mesmo tamanho aqui Aí eu vou fazer uma tábua de molde pra ele também Pra ficar atrás Da D10 Beleza, galera? Segue aí a gente Inscreve no canal Que essa aqui tá ficando dando trabalho, hein? Pesada E aí, minha galerinha Olha aí, ó A caixinha tá deixadinha aqui os cantos Só falta tampar os Os buracos, né? Tá tudo Já parafusado, né? Aí, ó Os reforços, né? Os reforços tudo Parafusado Agora eu vou tampar os buracos dela Ela ficou com 1,5m Essas partezinhas já Como eu falei no começo do vídeo aí Pra poder Ela ficar do tamanho daquela, né? Que é 2 médio-grado, 2 jarrão, né? 2 tweeter É Porque Nos carros normal Palio, Gol É assim, etc A gente faz 90, né? 90 com 46, 47 Depende do cliente, entendeu? Aqui já ela tem 65 já Ela já ficou com 65 Canhãozão bem grande Pra jogar longe mesmo Na caminhonete, entendeu? Na D10 Aqui tá a madeira de fundo Só que essa madeira de fundo Tá vendo? Tá com os quebra-cantos certinho Falta os daqui Os daqui Já vou cortar Pra colocar nela Só que a caixa Eu vou levar ela lá pra cima, né? Levar ela pra cima Lá na garagem Porque É onde vai ser a futura loja Por causa do quê? Porque Ela tá muito pesada aqui Aí ela vai ficar mais pesada Com aquela madeira E como eu vou entregar Pra depois levar essa caixa pra cima Vai ficar muito pesado Eu vou pintar lá em cima Dessa vez a caixa Lá na garagem lá A caixa que eu tô fazendo Aquela caixa que tava Prefeitamente ia jogar fora, né? Aí eu vou recuperar ela Fazer uma caixinha Que vai ficar bonita, hein? Uma bobezinha bonitinha Tá toda caco, né? Isso aqui era o lixo, né? Vamos lá do lixo pra glória, né? Do lixo pra... 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 Pra renovação, né? Beleza, galera? Então aí Só falta fazer a tábua de módulo agora, né? E parafusalina E já vamos pra pintura Mas é isso aí, ó Tô pintando aqui um... Um negócio novo aqui Cri caixa de sol Vou botar um negocinho de YouTube ali Pra... Pra tu não ver Beleza, galera? Beleza, galera? Então vai ter o segundo vídeo Dela finalizada Pintada E tocando na D10 Aí vocês vêem lá Entendeu? O... Na... Na D10 tocando Deixa o seu like aí É... Escreve no canal aí Se é alguma... Alguma dúvida aí Quiser escrever aí Um comentário aí Pra ajudar a gente aí Beleza? É isso aí Crie caixa de som aí Beleza? Obrigado, galera Até o próximo vídeo Aí, galerinha Pra vocês verem a caixa Tô lixando ela Né? Aqui, ó É o porta-mola Entendeu? Já tá pronto também Nós vamos lixar ela Agora eu coloquei a... A caixa aqui em cima Ó Viu? Já tô lixando Vou tampar os parafusos de trás aqui Entendeu? Aqui tem uma... Uma aqui pronta também Pronta pra pintura Entendeu? Certo, galera? Olha a canhão, ó Pô Pô grande, hein? Aí eu mostro pra vocês Também tem umas caixas secando aqui Ó Uma caixa de 12 É... De 12 50 litros Trio, né? Aqui uma caixa... Duas ca... É... Uma caixa pra... Pra dois sub de 8 De 200 rms Aquela labirinto, né? Aqui uma fauna, né? Labirintada, né? Tá vendo? E o... E dois médio-graves de... Cinco É os primeiros que eu faço de cinco aqui Beleza, galera? Fechou Aí, ó Caixinha da... Da D10, hein? Ó Finalizada, hein? A caixinha ficou... Daquele jeito, hein? Tricaixa de som O som que toca forte Aí, galera, ó Já tá levando pra instalar, né? A gente vai instalar pra ele aí Um... Um brother da gente aí Beleza? Beleza, galera? Fechou